Quando o sol brilhou pela manhã Eu vi teus olhos como um raio de luz Raio forte de justiça Eu sei que é grande o teu amor por mim, Jesus Maravilha, maravilha É bom te ter perto de mim, ó Pai Maravilha, maravilha Sua presença alegra o meu coração Se você não vê o sol brilhar na tua frente Tudo é escuridão Só o raio de justiça transforma a treva em luz E clareia a direção Maravilha, maravilha É bom te ter perto de mim, ó Pai Maravilha, maravilha Sua presença alegra o meu coração Sua presença alegra o meu coração Sua presença alegra o meu coração Maravilha, maravilha